Hoje a gente tem um aniversariante, o meu amigo Vitor, do Salão Vitor Redesign. Na verdade, ele esteve aniversariando ontem, né? Mas a gente tá dando os parabéns aqui, Vitor. Que Deus possa te abençoar, homenagens aí da Marajó TV, toda a nossa equipe aqui. Parabéns pelo grande profissional que você tem se tornado, já se tornou aqui no nosso município. São os nossos votos aqui de toda a equipe da Marajó TV pelo seu aniversário. Muitos anos de vida, tá, meu amigo? Que Deus possa te abençoar sempre.